Entrevista com o treinador Claudinei Oliveira após a vitória do Botafogo sobre o Paraná Clube por 1x0 nesta sexta-feira. Claudinei, a primeira pergunta é do Nando Medeiros da imprensa livre.top. Claudinei, parabéns pela vitória. Poderia ser mais tranquilo, mas novamente o time não consegue converter as chances que cria. O importante nesse momento é a vitória, mas o desgaste acaba sendo muito maior físico e psicologicamente para os atratas. Então, Nando, poderia realmente ter sido mais fácil. A gente sabe que o Paraná acabou tendo mais volume de jogo em alguns momentos, mais posse de bola, mas a gente estava bem postado. A gente teve, além do gol, a situação do pênalti, quando não convertemos, e a situação do Rafinha no começo do segundo tempo, a gente poderia ter essas aí bem claras. A finalização do Luqueta foi de fora da área, a gente até entende que o goleiro fez uma boa defesa, mas foi um chute mais distante. Mas ali dentro da área a gente teve várias chances. Por exemplo, o Rafinha que originou o escanteiro do primeiro gol. Então, voltamos a criar. A gente quer sempre que o jogo seja um pouquinho mais tranquilo, que as coisas aconteçam favoravelmente, para não precisar ficar correndo 90 e tantos minutos, que a gente possa, com 60, 70, estar com o jogo controlado e ganhe. Mas, infelizmente, não foi o jogo de hoje. Mas, enfim, o importante hoje agora é a vitória, comemorar a vitória. A gente corrigir os erros para o próximo jogo, que vai ser outro jogo difícil, contra o Chapecoense. Mas eu acredito que se a gente tiver a entrega que teve hoje, a dedicação de todos, que é uma coisa, que é uma marca da nossa equipe, a gente consegue, lógico, respeitando a Chapecoense, a gente consegue trazer um resultado muito bom de lá, se possível, a vitória. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Claudinei, com duas vitórias seguidas, gostaria que você falasse sobre o apoio que o elenco recebeu da torcida na chegada ao estádio. Isso influenciou também para o bom futebol apresentado pela equipe? Com certeza. Eu falei ali na entrevista pré-jogo, ali na beira do campo, agradeci o apoio do torcedor. Eu acho que é muito bacana o grupo se sentir acolhido. E até, de alguma forma, me desculpar com os torcedores, porque alguns jogadores ainda estão com aquele receio de interagir, às vezes, com o torcedor, por causa de críticas, enfim, de não vir num momento muito bom. Então, alguns passaram e saudaram os torcedores, os dois acabaram passando meio que direto ali, mas não é que não se sentiram abraçados pelos torcedores, não, eles é receio de ter algum xingamento, alguma coisa, porque a gente não vinha num momento tão bom. Mas, assim, a gente ficou muito feliz, eu acho que todo mundo se sentiu abraçado pela torcida, e quando está todo mundo junto, remando do mesmo lado, as coisas são mais, é mais fácil as coisas darem certo. Talvez seja um jogo hoje que a gente, talvez tenha sofrido mais no campeonato e saímos com a vitória, porque quando está todo mundo com pensamento no mesmo sentido, as coisas acontecem mais fácil. Então, volto a agradecer ao torcedor pelo apoio, que a gente tem falado que a gente gostaria de tê-los na arquibancada, tomara que em breve seja liberado um percentual de torcedores para a gente possa ter nossas torcidas na arquibancada nos apoiando. Mas foi muito bacana a chegada que a gente teve aqui com esse apoio. Agora a pergunta do Vinícius Rocha, do SBT Esportes. Claudio Meio, o resultado positivo em casa chegou. Já são duas vitórias consecutivas no campeonato. O que você fez para o time começar a ganhar confiança e transformar isso em vitórias? O que a gente fez foi não tirar a confiança dos atletas, né? Como eu falei na última coletiva, e às vezes é mal interpretado, né? Cada um interpreta como quer. A gente procura ter uma... o time tem que ter uma cara, né? Eu cresci vendo o futebol, você escalava todos os times, né? Você sabia... o torcedor sabia a escalação do time. Então, se você toda hora ficar trocando quatro, cinco, as coisas não caminham. Então, a gente está procurando dar uma consistência, achar uma equipe que nos dê uma resposta positiva para que a gente possa manter essa equipe e ir aumentando o entrosamento, a confiança, né? E a relação entre as linhas de defesa e de ataque, enfim. A gente está procurando dar essa confiança para eles, né? Eu comentei depois do jogo do Oeste que se a gente tivesse feito mudanças radicais por termos sofrido uma derrota para o CRB, o CRB com um jogador a menos desde o início do jogo, talvez a gente não tivesse conseguido aquela vitória porque a gente desconfiguraria muito a equipe. Aí tem que mudar muita coisa com pouco tempo para trabalhar. Então, a gente deu esse voto de confiança ao elenco, mais ou menos, conversei com eles, né? Antes dos treinos que a gente fez, eu tenho conversado bastante com eles a respeito disso. Os jogadores deram uma resposta positiva e sabem que hoje o elenco nosso está um pouquinho mais encorpado. Você vê que os jogadores têm entrado tendo uma resposta boa, né? Então, quem está jogando sabe que se der brecha e perder a posição é difícil de voltar depois. Então, acho que tudo isso aí tem colaborado, aumentou o nível de competitividade. Os jogadores estão com nível de atenção e concentração muito bom nesses dois últimos jogos. Dois jogos sem sofrer gols, né? Duas vitórias. Gostaríamos que fosse por mais gols, mas enfim, no momento que a gente vinha, qualquer vitória é importante. Três pontos na conta. Rodinei, agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Rodinei, apesar do pênalti desperdiçado, você acredita que o Matheus Anjos voltou a mostrar o seu bom futebol? Em relação ao Rafinha, não só pelos gols. Ele hoje é seu principal jogador? Com relação ao Matheus, assim, eu, você sabe que eu sou bem sincero nas minhas colocações. Eu não acho que o Rafinha, que o Rafinha não, perdão, o Matheus Anjos, que ele tenha feito um jogo tão bom. Acho que o Matheus já fez jogos melhores, né? Ele fez um bom jogo, deu o passo, o lance do Rafinha ali para a primeira finalização, bateu o escanteio, melhorou a bola parada, né? A batida dele na bola parada. Mas eu acho que o Matheus pode dar mais ainda. Ele não fez um jogo ruim, mas ele pode, depende do pênalti, tem mais para dar. Acho que a gente, se achar que o Matheus Anjos rende só isso, é porque a gente não, se a gente não tivesse acompanhado a carreira dele até então. Acompanho o Matheus desde o Atlético Paranaense, Paranaclube. Eu sei que o Matheus é um jogador que, para a Série B, é um jogador acima da média. Então a gente espera uma evolução maior ainda dele. É bom que está nos entregando, mesmo sem estar no seu melhor, está nos entregando boas atuações. Eu espero um pouquinho mais dele. Com relação ao Rafinha, é que a gente fala a questão de confiança, né? O Rafinha ganhou confiança. O Rafinha entendeu que não adianta ficar se cobrando pelo que já passou. Não tem como reescrever. As seis bolas na trave vão ficar para trás, não tem como voltar e chutar de novo. Então ele deixou passar isso aí e começou a pensar no próximo jogo, na próxima jogada. E outra coisa que eu tenho conversado muito com o Rafinha, e os jogadores têm essa confiança no que a gente fala. Não precisa jogar 90 minutos, entendeu? Joga 60, 70, dê o seu máximo. A gente tem cinco instituições para fazer, e a função de extrema é uma função muito cansativa, muito desgastante. Tem que voltar, recompor, atacar, puxar o contra-ataque. Então assim, se o jogador faz essa função preocupado em jogar 90, ele não entrega o seu melhor e não rende o suficiente para a equipe. Então tanto o Rafinha quanto o Ronald estão orientados a darem o seu máximo. A gente sabe que em algum momento eles não vão aguentar, em algum jogo eles não vão aguentar o jogo inteiro. Às vezes vão ter que, Rafinha em alguns momentos a gente tira ele da beirada e põe para dentro para ele continuar no jogo. Mas o jogador sim, que a gente aposta muito, que tem um poder de finalização muito bom, bate muito bem na bola, termina muitas jogadas. Então a gente torce para que ele continue nesse momento positivo, fazendo os gols, ganhando confiança. Mas assim, eu não acho que é o principal jogador, não. Acho que o principal jogador do Botafogo hoje é a união do elenco, cara. Isso é o nosso principal, principal fator nosso, né? O jogador seria uma metáfora aí, mas assim, o principal ponto da nossa equipe é a união de todos, é a vontade de todos, né? E mais uma vez, aí vão vir alguns gênios aí, vão falar que é obrigação o cara correr, o cara batalhar, o cara se entregar. Realmente é obrigação, mas tem gente que não faz essa obrigação. E a gente tem feito no dia a dia, os jogadores têm treinado, se dedicado e têm se ajudado, né? A gente ficou com o jogador a menos, o Luqueta virou lateral direito, cara. E fez a função ali do que tinha que fazer, os outros orientando ele, posicionando. Então a gente entende que a nossa grande estrena no momento, são todos, sem querer puxar o saco de ninguém, ou sem querer ser demagogo, mas a realidade é essa. Quem está no dia a dia, quem acompanha, infelizmente vocês não estão podendo acompanhar os treinamentos por causa da pandemia, mas podem tirar a temperatura aí com o Luiz, com o Bássio, com os nossos assessores aí que estão no dia a dia, ou com aqueles que estão mais próximos aqui. A entrega de todos no dia a dia e nos jogos tem que ser muito boa, e é isso aí que faz a diferença. Ok, professor. Agora a pergunta é do Felipe Melo, da Rádio CBN. Rodinei, boa noite. Queria que você comentasse a expulsão do Val. Ele deu uma tesoura no meio de campo e deixou o Botafogo com um a menos. Foi um momento que o Paraná estava em cima em busca do empate. Como você avaliou o lance do Val? Então, cara, eu falei isso no vestiário ali com eles. O momento agora de comemorar a vitória. Ficarmos felizes que ganhamos o jogo. A questão do Val não foi... O lance que originou a expulsão dele é que ele... A gente saiu num contra-ataque, ele não precisava ter passado a linha da bola para atacar, porque a gente ia ganhar por um a zero. Talvez ele tivesse deixado o Matheus seguir com a bola, ficado por trás, ele não teria que voltar correndo, né? Na realidade, a ação de retorno dele foi muito boa. Ele quis recompor logo, quis voltar rápido, porque ele viu que tinha saído do setor. Mas ali a decisão correta talvez seria ele voltar por dentro. O volante saia na beirada, ele voltava por dentro. Mas assim, você querer o jogador 90 minutos de jogo, cansado, depois de ter corrido o jogo inteiro. Ele ainda teve a mudança de comportamento de voltar para ajudar. Aí, infelizmente, ele chegou atrasado ali e acabou fazendo a falta. Talvez você tenha imaginado que, por ser uma jogada no meio do campo e com a defesa posicionada, o juiz não fosse dar o cartão vermelho. Mas realmente foi uma entrada temerária. Eu acho que o juiz acertou na expulsão. É questão de a gente conversar, orientar para não acontecer de novo. Mas assim, os companheiros correram por ele. A gente se doou. O Val é um cara que vem fazendo um bom jogo, fez um grande jogo contra o Oeste. Talvez a melhor partida dele sob o meu comando. E vinha fazendo uma boa partida de novo. Marcando o jogador perigoso, que é o Andrei. Que é um grande jogador que o Paraná tem. E, enfim, tomou uma decisão errada. Foi punido por isso. Mas assim, a punição já foi o vermelho. Já foi ficar de fora do próximo jogo. Não vamos ficar nós aqui agora, crucificando o Val. Nem atirando pedra no Val. Já foi, já aconteceu. Graças a Deus, não teve consequência negativa. Aí que sirva a direção. Para a próxima vez, ele, no momento desse, não tem necessidade de estar apoiando. Está passando a linha da bola. A gente está ganhando o jogo. Enfim, já aconteceu. Vamos dar moral para ele agora. Recuperar o Val. O próximo jogo ele não pode ir. Mas para a próxima vez ele já está bem. Pergunta do Murilo, do Jornal Tribuna. Claudinei, você acredita que a vitória diante do Oeste tirou a pressão negativa que vinha acompanhando o Botafogo? Hoje foi nítico que o time estava mais leve em campo. E pode ser considerada uma espécie de superção. Mas as bolas que antes estavam entrando contra o Botafogo, hoje não entraram. Além da entrega e trabalho, que nunca faltaram, esse também pode ser um fator para o Jornal Tribuna. Quem fez a pergunta? Murilo, do Jornal Tribuna. Murilo, obrigado pelo reconhecimento da entrega de todos. É uma coisa que a gente tem batido muito. Isso aí é, para mim, importante a gente frisar. A gente frisa. Porque a gente sabe que, assim, eu imagino assim, eu penso assim, o futebol. Eu acho que o torcedor que está vendo o jogo em casa, ele quer se sentir representado pelo jogo que está em campo. O torcedor está ali, pô, se eu pusesse a presença do meu time, eu ia dar o máximo. Então ele não aceita menos do que o seu atleta. Eu acho que a nossa equipe, mesmo em alguns jogos, se a gente não jogou bem, ou que jogou bem, não teve resultado, não faltou essa entrega. Pode ter faltado, pode ter tido erro técnico, erro tático, mas não teve essa falta de entrega. Então, obrigado por esse reconhecimento em primeiro lugar e perdi o fio da meada aqui, desculpa. Se ajudou o Botafogo, isso aí? Não, não. A questão da superfície, eu não tenho, a bola não ter entrado, mas assim, o time pode até estar mais leve, mas eu estava bem testo na beirada do campo. Eu achei que foi um jogo que a gente não teve muito controle do jogo. A gente não conseguiu ter tantos contra-ataques como a gente costuma ter, fazer a transição, acertar os primeiros passes. Mas eu acho que principalmente depois da parada ali da falta de energia elétrica, a gente fez um ajuste ali, parece que é uma situação, um detalhezinho pequeno que a gente ajustou do posicionamento dos três homens de meio ali, do balanço defensivo, que a gente acabou apagando o incêndio, como a gente fala. E o Paraná começou a cruzar bolas, a equipe que menos faz cruzamentos na Série B pela estatística, mas acabou tendo que começar a alçar muitas bolas na área. E a gente com o Jordan e o Robson ali na área, a gente conseguiu afastar o perigo e evitar a derrota. Aô, desculpa o empate. Aqui agora a pergunta é do João Fagiolo, da IPTV. Claudinei, qual a sua análise do setor defensivo do Botafogo? O Meia Bressan, principal jogador do Paraná, pegou um pouco na bola e chutou só uma vez alguma. Houve atenção especial ao Bressan? O quanto a defesa hoje foi importante na vitória? A defesa foi importantíssima, né? Quando você não está, às vezes, não está tendo tanto domínio do jogo, assim, nem conseguindo controlar tanto jogo por espaço, nem pela posse da bola, né? É importante você ter a consistência defensiva, você entender que você, às vezes, não está conseguindo jogar ou não está conseguindo ficar um tempinho com a bola. Você pega a bola e já perde a bola de volta e você manter a organização. Você nunca se desorganizar. Então, a nossa equipe hoje foi muito organizada, taticamente. Eu acho que a defesa tem um papel fundamental, né? Estão conversando bastante, eles estão ajustando. A gente fez um ajuste de intervalo que já melhorou. Aí, depois dos 20 minutos ali, 21 minutos, a gente voltou a ajustar de novo. Melhorou ainda mais, né? E buzamos o Luqueta e o Matheus Alessandro, jogadores descansados para fazer a recomposição ali. Ferreira, descansado por dentro. Então, eu acho que foi fundamental. A defesa foi fundamental. E a defesa, sim, quando a gente fala defesa, não. O sistema defensivo que começa pelo tanque, né? Hoje, com certeza, a gente vai ver o GPS do tanque e deve ter corrido quase uns quilômetros hoje. Então, o nosso sistema defensivo, a nossa marcação, começa desde o tanque e o nosso time ataca desde o Dalê, né? Todo mundo tem que fazer as duas coisas. Então, eu acho que a entrega de todos aí, como já foi citado, e comprometimento com a questão tática que a gente teve foi muito bom. A gente, lógico, teve alguns erros, algumas coisas para corrigir. Primeiro tempo, principalmente, o Paraná acabou saindo uma ou duas vezes próximo da lei para finalizar. Uma coisa que a gente não costuma ver contra a nossa equipe. Mas tem o mérito adversário, o Paraná é uma equipe que está no G4 aí, praticamente, desde o início da competição, não é à toa. Mas é louvável, realmente, a atuação da nossa defesa. A gente tem que ressaltar. Rodinei, agora a pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Rodinei, parabéns pela vitória. Hoje o time discutiu muito em campo entre os atletas. Isso não acontecia. Por que essa cobrança começou a acontecer? Ah, você começa a ver um horizonte na tua frente, né? Você quer ganhar jogo, você tem que acostumar a ganhar. É isso aí. Não tem que aceitar derrota. E a gente costuma falar isso. É melhor brigar dentro do campo para sorrir depois do ficar um dando risada para o outro dentro do campo e ficar chorando fora depois. Chegar no vestiário e ficar todo mundo de cabeça baixa. Então, é lógico que ninguém vai agredir ninguém. Mas, assim, é normal no futebol ter discussões. Ter, às vezes, um palavrão aqui, um palavrão ali. Às vezes, o microfone pode captar alguma coisa. Mas, sempre com respeito. E depois do jogo, os jogadores já conversaram ali, já se reuniram, já comemoraram a vitória. Eu prefiro uma equipe que não brigue, né? Num sentido ruim da coisa, de sair na porrada ou de ser um negócio muito extensivo. E não pode ser todos os jogos, né? Uma coisa é esporádica de um lanço de outro, de um atleta com outro, que acontece no futebol. Mas eu prefiro que tenha essa atitude dentro de campo do que ser uma equipe passiva. Ah, não, tá tudo bem. Eu acho que ele tinha que ter feito uma cobertura aqui, mas ele não fez. Eu não vou falar nada para ele não ficar triste comigo, senão ele vai ficar magoado. Aí o outro também escutou, mas não responde. Mesmo achando que está certo, que é para o outro também não ficar magoado. Aí não dá, né? Futebol não é assim. A gente tem que se cobrar mesmo. Eu acho que é importante essa cobrança com respeito. E, às vezes, vai faltar, vai sobrar um palavrão, vai vazar um palavrão no microfone da transmissão. Vai ter uma discussão tete a tete ali. Mas pode ter sido que acabou o jogo ali, os jogadores se abraçaram. E estamos todos felizes e pronto para a próxima. Rodinei, agora a pergunta é da Amanda, da IPTV. Rodinei, fiquei com a impressão que você saiu de campo irritado ao final do jogo. O que aconteceu ali? Eu saí muito irritado porque eu achei que o Juiz tinha dado a falta no Matheus Alessandro ali. Ah, tá, faltava 10 segundos, 15, mas foi falta. Então, foi na frente do banco, o cara puxou o Matheus Alessandro, o jogo está acabando. Se ele dar a falta ali, acabava o jogo ali. Ele não deu a falta. A bola, tudo bem, a bola andou mais 20, 30 metros. Mas a gente, assim, tem coisa que não pode, cara. O jogo, o árbitro tem que apitar o jogo. Ele não pode ficar mediando. Ah, essa falta não é importante. Toda falta é falta. E vocês sabem que eu não estou culpando a arbitragem de nada. A gente pode achar uma coisa e não revir o jogo. Eu acho que o goleiro botar a bola fora da área tem que ser expulso. Aí, ah, mas a bola estava na lateral da área. Mas o gol sem goleiro, qualquer chute na direção do gol é gol. Ele não poderia expulsar o goleiro se tivesse um zagueiro dentro do gol, lá, protegendo o gol. Mas não tinha. Se o Ronald dar um chute de qualquer jeito na direção do gol, a bola entraria. Isso é a minha opinião. Eu não sei o que falou com uma interesse de arbitragem. Eu não vi o lance, não revi o lance. Teve uma outra bola que parece que o goleiro pegou a bola com a mão fora da área. Não sei se foi também. Logo depois, entendeu? Isso aí é a opinião nossa. Eu acho que a falta do Luqueta, que o Luqueta tomou amarelo. Nosso time estava posicionado. Não era um ataque promissor. O jogador vinha com a bola para trás. Mas tudo bem, ele deu. A gente aceita. Mas ali no final do jogo, naquela tensão, o jogo acabando. Você pede para o seu jogador segurar a bola. Ele é puxado. E o juiz não dá falta. Eu me irritei por isso. Por esse motivo. Já desci logo até para nem reclamar com o árbitro. Porque eu estou com dois cartões amarelos. Não quero tomar o terceiro. Tomara que não tome até o final da Série B. Eu quero que esteja sempre na beira do campo com a equipe. Mas foi isso. Eu fiquei irritado por isso. É uma coisa que você vai falar assim. Mas é uma besteira. É uma besteira. Mas para a gente que está na beira do campo, na tensão do jogo. Esperando para acabar o jogo. Tem 10 segundos. Parece que demora um minuto para passar. Então eu fiquei chateado por isso. Ter assinado a falta. O jogo acabaria ali com certeza. E fica dando emoção para o jogo. Daqui a pouco a bola sai dali. Tem uma falta para o Paraná. Aí eles põem todo mundo na área. O goleiro dá um chutão. Dá um peredé que eu tomo gol. E aí muda toda a história. Mas enfim. Já foi. A irritação é bom. É bom a gente irritar. Ficar nervoso também para explodir. Porque assim que pelo menos a gente não fica doente. Agora a pergunta é do Marcos Andrés. Da K8 Rede Fé. Valdinei, parabéns pela vitória. Pela volta do bom futebol. Na sua análise, o estilo de jogo do Botafogo se adapta melhor contra times que propõem o jogo? Assim, a gente já jogou bem contra o Confiança que não propõe muito jogo. Acho que o que facilitou, facilitou não. O que deixou o jogo um pouco melhor, mais tranquilo, é a gente fazer o gol logo no início. Só que assim, eu acho que a nossa equipe poderia ter tido mais tranquilidade. A gente estava ganhando o jogo e estava muito tenso ganhando o jogo. A gente tem que se habituar a ganhar. Começar a voltar, né? Voltar, acostumar a ter vitória. Eu sei que, pelo que a gente sabe, parece que há muito tempo o Botafogo não ganhava dois jogos seguidos. Há um ano, mais de um ano que não ganhava dois jogos seguidos. A gente conseguiu isso, quebrar essa marca indigesta. Mas a gente tem que acostumar a vencer. Então, a gente fez um a zero, o nervosismo tem que ser o adversário. A gente tem que, quando roubar a bola, achar o primeiro passe, tirar a bola da pressão. A gente começou a, ganhando o jogo, querendo acelerar, fazer as coisas na marra. Não precisa, né? A gente tem que ter o nervosismo no adversário. Então, isso aí foi uma coisa que me preocupei em corrigir no intervalo. Eu acho que a gente voltou já melhor nesse sentido. Eles entenderam. Mas assim, eu acho que a gente fez, estaticamente, um jogo muito bom. Talvez, tecnicamente, não tenha sido o nosso melhor jogo. Mas, estaticamente, foi muito bom o nosso jogo. Soubermos sofrer. Ninguém quer sofrer. A gente quer estar sempre ganhando o jogo com tranquilidade. Mas, assim, é um termo que se usa aí. Algumas pessoas não gostam. Mas a gente soube, no dia que a gente não jogou tão bem, não estava tão bem, não administrando tão bem o jogo, a gente soube se organizar. E criar, talvez, as melhores chances do jogo tenham sido nossas. Eu acho que o Paraná criou, tirando aquelas duas horas que eu sei do primeiro tempo, ali de bola trabalhada, foi mais cruzamento, cabeceio, bola de segundo pau. Jogo aéreo, bola parada, que eles têm bom também. É uma boa bola parada. Mas eu acho que a nossa equipe se portou bem, mas poderia ter sofrido menos, como a gente já falou anteriormente, se a gente tivesse, não só feito os gols que a gente teve chance de fazer, como tivesse tido essa tranquilidade de, aquela tensão no primeiro e no segundo passo. Para você jogar em transição, você tem que tocar dois, três passos, senão você não consegue sair da pressão e atacar o adversário. Então, faltou um pouquinho disso hoje. Rodinei, a última pergunta é do Rafael Gonçalves, do canal PRG do Gol. Rodinei, você vem sendo consistente nos seus onze que começam o jogo, mexendo na formação inicial somente em caso de suspensão ou questão física. De fato, seu time titular está fechado? Existe uma confiança de que é com eles que você vai até o fim? Então, assim, se a gente for acompanhar a nossa campanha toda, não está fechado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, o Jefferson tinha ganho a posição no Val, aí o Jefferson sentiu, o Val entrou. O Naldo, em algum momento, ficou fora, entrou ele e Carlos, a gente optou pelo Eli, agora está voltando o Naldo. O Gilson tinha ficado fora, a princípio a gente ia manter o Romão, mas aí a gente teve um problema com o Rafinha em Caxias, acabamos fazendo uma dobra de Gilson e Romão, mantivemos para outro jogo, depois mantivemos o Gilson, que o Gilson estava indo bem, já readquiriu o ritmo de jogo. Então, assim, não tem ninguém fechado, ninguém é dono de posição. Agora, a gente busca, sempre que possível, acho que foi a primeira vez, depois de muito tempo que eu consegui manter a equipe na Série B, primeira vez que jogam dois jogos e da mesma equipe, e aí está o resultado, duas vitórias seguidas, não só por isso, mas pela dedicação de todos. Mas eu penso que a gente tem que, ninguém pode sentir dono da posição, mas também ninguém pode sentir ameaçado a qualquer atuação ruim, né? Você tem que ter um equilíbrio. Se você tem um jogador que é teu titular, que vem jogando em sequência, vou dar um exemplo claro do Jordan, o Jordan tem feito jogos, tem sido os jogadores mais regulares nossos. Contra a Ponte Preta, o Jordan não foi tão bem. Teve três erros que ele não costuma ter, não saiu o gol da ponte nos erros dele, não foi penalizado, mas não foi tão bem. Então, eu não posso chegar nesse jogo e falar, pô, peraí, o Jordan falou, eu vou tirar o Jordan e vou pôr outro. O Jordan está fazendo dez jogos bem, para fazer um jogo mais ou menos. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Agora, com relação à posição, ninguém é dono de posição, a gente vai sempre usar a meritocracia, mas sempre tendo esse equilíbrio de entender que às vezes o jogador tem direito de jogar um jogo mal. Você tira ele no intervalo, tira com 30 vezes no primeiro tempo, tira com 10 segundos, porque ele está mal, mas ele tem o laço do que ele já fez antes. Você não pode esquecer o que ele fez até então. E aí, o cara que está de fora também sabe que o dia que ele virar titular, o critério com ele é o mesmo também. Ele virar titular, ele vai ter a sequência, não importa se jogar um jogo mais ou menos, ele não vai sair no jogo seguinte. Então, a gente procura trabalhar dessa forma geralmente tem dado certo, espero que aqui também dê.